Quando chegou Essa luz vermelha E tão boa E tão gostosa Tô perdendo Oh minha cabeça Tô olhando Para esse homem Todas as pessoas Que estão tão bem aqui E tão bom Eu não quero Nunca é mais que para Eu quero Eu quero Quando chegou Essa luz vermelha É tão boa É tão gostosa Ele é Tão sexy Eu quero Eu quero Ou eu quero Então Beija a boca dele Eu quero Bebe, eu quero Eu quero Bebe, eu quero Amém.